Nesse vídeo, eu vou tá conseguindo todas as 22 conquistas do Breaking 2. Isso significa que eu vou tá conseguindo todos os finais do jogo, desbloqueando todos os personagens secretos e mostrando pra vocês todos os segredos que esse jogo esconde. E pra tá me ajudando nesse desafio, eu vou tá comprando por 1300 Robux a classe do hacker. Comprado! Ela é de longe a classe mais roubada do jogo, tendo várias funcionalidades com esse celular que ela tem, e já vamos iniciar a primeira partida. O jogo começou, cara, e logo de cara eu já vou tá utilizando o meu celular, mano, pra eu ganhar mais velocidade. Como são mais de 20 conquistas que eu tenho que conseguir, velho, eu vou tá pegando várias delas ao mesmo tempo em cada partida. E pra ter certeza que eu vou conseguir as primeiras, eu preciso ser um dos primeiros a entrar na base. Tem muitos segredos, principalmente aqui do lado de fora, cara, que eu vou tá precisando coletar. Mas quando eu tiver mais forte, eu volto pra cá, velho. E a primeira conquista que eu vou fazer, cara, é de abrir a cozinha. Só que pra fazer isso, eu preciso da ajuda de alguém, mano. Então eu tô esperando alguém entrar, pra ver se alguém vai me ajudar a abrir aqui, velho. Vamos ver, vamos ver, já tô abrindo aqui. Alguém me ajuda, alguém me ajuda aqui. Rapaz, tô perdendo energia, me ajuda a abrir a cozinha. Me ajuda aqui, alguém é eu! Me ajuda aqui, rapaz, me ajuda a abrir a cozinha, alguém! Ninguém tá me ajudando, brincadeira, hein? Ô, meu filho, ajuda a abrir a cozinha! Ajuda na cozinha! Ô, menina, parece que vem me ajudar. Funcionou, mano, isso? Eu abri a cozinha e consegui a primeira conquista. Que é a trabalho em conjunto pra abrir a cozinha. Perfeito! Daí aqui no jogo é revelado que a gente tá na base de vilões secretas, blá, blá, blá. Não importa muito agora. Infelizmente, as pessoas já conseguiram liberar o tio Peter, mano. Essa menina pegou a chave na minha frente, cara. Então eu não consegui pegar a conquista, mas de todo jeito eu já vou conseguir pegar as missões dele. E aqui nessa primeira partida, mano, eu vou tá focando em ficar o mais forte possível pra completar algumas missões. Então eu já vou vir aqui pra essa área de treinamento. Vou me dar o power-up da cade... É, é, é... A impressão minha eu tá cheia aqui essa área, hein? É... Eu dei um pouco mal agora, hein? Pronto, agora sim eu tô treinando, rapaz. Porque eu tenho que conseguir as conquistas, como? Fique consigo de força, derrote todos os inimigos e muito mais, mano. Fica forte, vai me ajudar. Pra isso, pelo celular ele me dá o power-up da academia aqui, velho. Eu já vou tá ligando isso aqui, beleza. E vamos malhar, cara. Já consegui rapidamente chegar no poder nível 2 de força, mano. E eu vou continuar malhando até chegar no nível 3. Olha isso, mano, com o power-up eu consigo malhar muito rápido, velho. E em um segundo eu cheguei no nível 3, rapaz. Perfeito. Mas isso não é o suficiente, mano. Eu quero ficar muito, mas muito mais forte que isso. E agora o jogo tá contando a história. Que basicamente o Scary Larry tava perdido, cara. Um dos inimigos que a gente derrotou. E a gente apareceu na base dos vilões. E agora eles tão preparando 3 ondas pra tentar derrotar a gente. O que é bom, mano. Porque uma das missões é a gente sobreviver a essas 3 ondas. Já tá chegando a primeira onda, cara. Mas eu não posso perder tempo, mano. Eu vou aproveitar o máximo que eu posso. Treinando antes que o portão feche. E quando ele estiver bem pertinho de fechar... Calma. Agora! Eu saio, mano. Eu saio pra não ficar preso aqui. Com licença. Não posso ficar preso aqui, não. Obrigado. E chegaram os primeiros vilões, mano. Infelizmente eu tô um pouco fraco por causa da minha arma, mano. Apesar de estar com força nível 3. Mas de todo jeito eu acho que eu consigo derrotar os vilões com tranquilidade, rapaz. E até terminei a primeira missão do Tio Pet, o que vai me dar muito dinheiro, mano. E isso é muito bom. Já que uma das conquistas que eu tenho que fazer é conseguir a arma mais forte desse jogo, mano. E pra isso, cara, eu preciso de muito dinheiro. E o meu celular me ajuda com isso. Porque aqui na informação ele mostra qual que é a arma mais forte. E no caso é a chave de fenda. Essa aqui que tá brilhando, ó. Então o que eu basicamente vou ter que fazer é gastar todo o meu dinheiro comprando armas até vir a arma mais forte, cara. Ó, eu consegui? Não, essa aqui é rara, mano. Mas não é a mais forte de todas. Eu preciso da chave de fenda. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu tô comprando todo o estoque, mano. Ela não veio, cara. Ela veio. Isso. Eu consegui a arma mais forte de todas e liberei mais uma conquista. Tá feito, rapaz. Então vamos voltar a malhar, mano. Porque eu tenho que ficar com 5 de força até o final disso aqui, velho. E depois de um tempinho malhando, nós chegamos no quarto de força, cara. Beleza. Falta mais um agora. Mas agora eu tô vendo que a menina ali tá derrotando os monstros da área de luta, cara. E uma das minhas missões é derrotar todas as 50 ondas que tem nesse mapa. Então vai ser isso que eu vou fazer, mano. Eu vou começar a derrotar eles. Droga, mas depois eu continuo, mano. Porque a terceira onda já tá chegando, cara. Eu tenho que ir pra sala central, mano. Eu vou só dando uma derrotada neles por enquanto. Beleza. Ainda dá tempo antes do portão fechar. Eu tenho que fazer tudo bem rápido, mano, pra conseguir todas as conquistas, cara. Não tem jeito. E beleza, mano. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de eu ir. Chegaram os vilões, rapaz. Tudo bem que eu tô com um pouco de vida baixa, cara. Mas isso não vai ser problema, rapaz. Eu vou conseguir derrotar eles com tranquilidade. Ah, eles tão me matando. Mas eles tão me matando. Eles tão me matando. Calma, mas tá de boa. Tá de boa. É só eu não morrer aqui, cara, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar todo esse dinheiro. Beleza. Me dá bastante dinheiro também. Tio Pet, já completei a segunda missão dele. E o que eu vou fazer, mano, vai ser torrar todo o meu dinheiro aqui na cozinha, cara. Comprando basicamente toda a loja, mano. Exatamente, rapaz. Me dá tudo. E agora eu posso comer isso daqui pra recuperar toda a minha energia. Perfeito. Agora, mano, eu vou voltar pra missão de derrotar todas as ondas, cara. Só faltam 20, mano. Beleza. 18, 17. Isso, beleza. 15, já estamos chegando no final, hein, mano. Ainda bem que o pessoal tá me ajudando, cara. Porque fazer isso aqui sozinho é bem complicado. Vamos lá, mano. Só faltam 10 inimigos agora. Falta muito pouco, cara. Vamos comer aqui uma batatinha, né? Essa batatinha é o elemento mais OP desse jogo. Beleza? Só faltam mais 5 inimigos. 4, 3, 2... E só falta o chefão agora, velho. Só falta o chefão. Não! Bem na hora que eu ia derrotar o chefão. Tá de brincadeira? A luz vai cair? Com isso, a máquina ficou... Mas tudo bem, mano. Porque só falta um vilão. E eu completei a conquista, rapaz. Assim que o pessoal ligar o gerador, eu vou poder acessar aquela área. E agora tudo que eu tenho que fazer, cara, é voltar a malhar pra eu tentar pegar a Forta 5, mano. Vamos ver, cara. Tomara que eu consiga, velho. Espero que dê tempo. E aparentemente o pessoal também tá lutando contra o boss da pizza, cara. É, mano. Eu vou ter que sair daqui, cara. Porque derrotar o boss da pizza também é uma missão que eu tenho que fazer, mano. É uma conquista. Nossa, mas o pessoal deu muito pouco dano, mano. Esse boss tá bem forte, cara. Tá, enquanto o pessoal tá lutando com ele, velho. Como isso aqui vai demorar? Eu já vou vir aqui em cima. E agora que a luz voltou, a gente já pode desbloquear essa área, mano. Cara, tem que achar a chave. E a gente derrotou o boss da pizza e consegui mais uma missão, rapaz. Agora sim. Eu também completei todas as missões do tio Pet. E assim ele tá feliz. E ele me deu uma recompensa, mano. Um rato. E eu derrotei o chefão da pizza. Já foram quatro conquistas. E agora, mano, a gente vai pra próxima missão, rapaz. Que é derrotar a onda 3. Se eu conseguir passar da onda 3, só de passar, eu completo a próxima missão. Então vamos tentar, mano. Só que pra isso, mano, a gente vai ter que enfrentar esse chefão aqui, cara. Esse grandão maluco. Eu preciso terminar de derrotar ele. Ai. Pra poder vencer esse desafio. Tá, calma. Assim que ele tá se virando, eu tenho que correr dele. Boa. Ai, droga. Ele acabou me acertando, mano. Mas não tem problema. O importante é eu derrotar ele, rapaz. Vamos fugir. Volta. Continuar batendo nele. Continua, continua, continua. Corre dele. Ele tá caído no chão, rapaz. Ele se deu mal. E ele vai ser derrotado, mano. Vai, vai. Isso, rapaz. Eu consegui derrotar, mano. Com isso, eu completei outra conquista. A conquista de sobreviver a três ondas de ataques. Agora, mano, pra próxima conquista que eu vou fazer, eu preciso ter bastante item, cara. Então eu vou tá gastando uma bufunfa boa aqui nessa área pra pegar os refrigerantes. Beleza. E agora a gente vai se encaminhar a derrotar a vilona final. A Scary Mary. Como o pessoal não conseguiu os itens secretos, a gente vai tá fazendo o fim normal. Que vai dar pra gente essa conquista aqui. A conquista que a gente vai tá tentando fazer é essa daqui, mano. Se ela não encontrar com a Scary Mary e ela não ri de mim. Pra isso, eu preciso tá bem forte, cara. Não só com muita força nos braços, mas também com muita comida, cara. Então eu vou comprar tudo que eu tenho aqui. Eu vou até tentar comprar isso aqui, mano. Mais bebida pra poder pegar a chave. E eu acho que agora eu tô com item o suficiente, velho. Espero que seja o suficiente pra eu pegar essa conquista, cara. Porque aqui a gente tem basicamente um encontro com a Scary Mary. E aqui ela vai basicamente me julgar se eu tô forte ou fraco, mano. Agora vamos ver o que ela vai dizer, cara. Se ela ri de mim, é porque deu ruim. Ela disse que eu não treinei a minha velocidade. É, ela tá rindo de mim, mano. Que droga, só porque eu não treinei a minha velocidade, cara. Então infelizmente essa conquista ainda não funcionou. De todo jeito, eu vou tá tentando ela mais pra frente do vídeo. E agora tudo que eu preciso fazer, mano. Pra poder ganhar, é bem, derrotar a Scary Mary, né. Mas isso vai me dar duas conquistas. Zerar o jogo e conseguir o final normal. Vencer ela é muito fácil, mano. Tudo que a gente precisa fazer é desviar bem desses ataques de dança dela malucos. E quando ela estiver fraca, a gente ataca ela e dá um de dano. E finalmente, mano, a gente conseguiu derrotar ela, rapaz. Mas esse infelizmente não é o fim da luta. Porque no fim, a supervilã desse jogo tava planejando um grande ataque, cara. Um grande experimento. Que no caso era o Scary Larry gigantesco robô, mano. E a gente ainda precisa passar dele pra poder ganhar as conquistas, mano. Então vamos sobreviver, velho. Ele é um pouco mais complicado que ela. Porque a gente fica nessa visão. E ele fica atacando espeta doidado na gente, mano. E agora iniciou uma segunda fase, cara. Onde ele basicamente vem com essa mão, mano. E ataca as pessoas que estão do outro lado, velho. E a gente vai utilizar isso pra poder dar dano na Scary Mary. Se liga, cara. Ele vai basicamente atacar pra lá, como vocês estão vendo. E quando ela acertar a pedra, ela toma um de dano. A gente tem que fazer isso até ela ficar sem vida nenhuma. O problema é que a fase do Scary Larry fica cada vez mais e mais difícil, mano. Mais e mais complicado. Olha só pra esses espetos, velho. Como é que sobrevivei isso? Pois é, mano. Já tenho que comer meus alimentos aqui, rapaz. Porque eu vou ter que sobreviver se eu quiser ganhar essa conquista. Tá, mano. Como vocês podem ver, ele já deu o segundo dano, cara. Agora só falta uma vida pra ela. Eu só preciso sobreviver a fase mais difícil do Scary Larry, mano. Onde ele taca espeto muito, muito rápido, cara. Ah, cara. Só que eu tô numa situação complicada, velho. Só eu que sobrei, mano. E eu tô lutando contra um monte desses caras, velho. Ah, mano, eu tô com a vida bem baixa, mano. Eu não posso tomar mais dano nenhum. Mas eu consegui derrotá-los, cara. Que droga, não sobrou ninguém pra me ajudar, mano. Eu espero que eu consiga derrotar ele, velho. Vamos ver, tá? Ele vai começar os ataques da mão, mano. É só eu desviar. Vai usar outro pra cá. É só eu desviar. E eu tô conseguindo sobreviver, mano. Beleza, ele tá errando a mão em mim. Boa. Quando é que você vai lançar o ataque final, rapaz? Lança logo. Acho que é agora, mano. Acho que é agora, cara. Ele vai acertar o Scary Larry, velho. Acerta ela, rapaz. Vai logo. Morreu. Alguém me salvou desse lugar, mano. Finalmente, cara. A Scary Mary escapou por enquanto. Mas o que importa é que eu consegui essas duas conquistas. E como vocês podem ver, depois dessa partida... Esse aqui é o meu total de conquistas, cara. Eu consegui sete, mano. Mas ainda faltam muitas. Então vamos jogar de novo. E a minha ideia desse round aqui, mano... É eu estar conseguindo as conquistas. Principalmente do final secreto. Pra eu conseguir isso, mano... Eu vou precisar dos itens secretos do Scary Larry... Que estão perdidos por aquela floresta. Mas antes, eu preciso conseguir o máximo de velocidade que eu posso, cara. Porque caminhar nisso aqui não é nada fácil. Vamos ver se alguém abre aqui a cozinha pra gente, mano. Abre aqui, rapaz. Abre aqui. Abre. Ajuda aqui, rapaz. Ajuda aqui a cozinha. Bom, como ninguém me ajudou a abrir a cozinha, cara. Eu vou pegar, então, o máximo de velocidade possível, velho. Já vou logo vir aqui pegar meu celular pra me dar o power up... E começar a treinar. Eu queria que o pessoal abrisse a cozinha, mano. Porque eu ainda não fiz a conquista de resgatar o tio Pet, cara. E a chave pra resgatar ele tá na cozinha. Mas tudo bem, mano. De todo jeito, com o power up do celular... Eu já consegui nível 2 de velocidade. Super, super rápido. Ah, eu já tô suando. Eu tenho que tomar outro power up. Boa. Eu consigo fazer ponto muito mais, muito mais rápido. E boa, mano. Eu cheguei no nível 3, cara. Perfeito, mano. Era isso que eu queria. Com a velocidade de nível 3, eu já posso ir atrás de algumas conquistas, cara. A primeira, mano... É conseguir 4 itens do lado de fora. Estão perdidos aqui do lado de fora. Então, como vocês podem ver, a gente tem nessa área aqui uma espécie de labirinto, mano. Onde eu posso conseguir alguns itens, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a minha velocidade pra poder pular pra cá e pra cá. E assim, já pegar o primeiro item. Ai, sem perder ele. Que droga. Eu não posso cair, mano. Senão eu perco o meu item, cara. Isso é ruim, velho. Tá, mano. Então eu tenho que ir com muito mais cuidado, cara. Pega um item aqui. Boa. Vou pegar o segundo item aqui. Eu tenho que pular com muito cuidado. Ai, perfeito. Não, mas eu tô caindo. Tá, cara. Pra isso aqui funcionar, mano. Eu preciso ter os 4 itens ao mesmo tempo, mano. Sem cair, velho. Então eu não posso errar. Eu já tô com 2. Esse pulo aqui é um dos mais difíceis. Ah, você tá de brincadeira. Eu tô rindo toda hora. Beleza, mano. Eu já tô com 3 itens. Agora eu tenho uma chance muito maior, cara. Eu só não posso mais ser acertado pelo granizo. Tomando muito dano. Eu vou pegar esse quarto item aqui que tá super fácil. Opa, desvia, desvia, desvia. Tá chovendo muito, velho. Meu Deus do céu. Peguei o quarto item. E agora eu só tenho que voltar pra base em segurança pra terminar essa conquista, mano. Vamos voltar pra base. Voltar pra base. Eu cheguei junto com os vilões. Em tese trazer os itens. Eu consegui completar a conquista. Vou ajudar aqui o pessoal a derrotar os vilões, né. Até pra eu conseguir também um pouco de dinheiro, mano. Que eu tô precisando, né. Pegar os dinheiros dos celulares, inclusive. Eu tô vendo que o pessoal tá bem mal, então. Eu vou utilizar o meu poder de curar geral, mano. E agora eu vou aproveitar que a cozinha foi liberada. Eu não vou só pegar as ferramentas que tem aqui, mano. Mas mais importante que isso. Eu vou achar a chave. Que aqui tá perdida, velho. Cadê a chave, cara? Tá bem aqui, mano. Essa chave. Eu consigo desbloquear a porta pro tio Pet. E isso eu faço mais uma missão. Então eu vou marcar salvar o tio Pet. Traga 4 itens de fora de uma vez. E olha, mano. A gente recebeu um bônus, cara. E agora o que eu vou fazer basicamente, mano. É farmar ainda mais minha velocidade pra eu poder salvar o cachorro. Que é meu próximo desafio. Então já vamos ligar o power-up da academia e vamos farmar. Aqui no celular a gente tem a habilidade de ver exatamente qual é a comida favorita do cachorro, mano. Dá pra ver que ele quer biscoito nesse round. Por sorte eu tenho biscoito na minha mão. Porque biscoitos são bem tranquilos de achar, né. Então eu não vou comer ele pra guardar pro cachorro. Tá beleza, mano. Agora tudo que eu preciso é ficar com dois de força, cara. Pra eu pegar o cachorro e fazer a missão pra Andy em secreta ao mesmo tempo. Boa, perfeito. Se eu não me engano, mano, eu também preciso de uma arma um pouco mais forte pra esse desafio. Então o que eu vou tá fazendo é comprando uma aqui, ó. Vamos ver, tá. Eu acho que essa arma azul já é o suficiente, velho. E vamos tá vindo aqui pra fora de novo. A área é pra pegar a missão secreta e salvar o cachorro é exatamente por aqui, cara. O que eu vou tá fazendo primeiro é salvando o cachorro, mano. O que significa que eu tenho que basicamente fazer esse percurso aqui, ó. Até a casinha de cachorro ali do lado, tá vendo? Tomando bastante cuidado pra não morrer. Ai, nossa senhora, esses granizos, velho. Tá chovendo muito, cara. Que doideira, tá impossível de desviar, mano. Mas tudo bem, velho. Agora aqui no cachorro eu tenho que entregar a comida favorita dele, que é biscoito. E agora, rapaz? Ele vai me seguir até a base. Eu só tenho que levar ele até lá. Olha, inclusive já tinha até um menino querendo fazer isso, velho. Mas eu consegui fazer na minha frente, né? Ah, que droga. Agora o cachorro escorregou. Ele quer mais biscoito ainda, mano. Tá de brincadeira, não é possível. Tá, mano. O nada a dois tá chegando. Daqui a pouquinho eu já venho resgatar ele, velho. Eu vou pra sala central pra não tomar dano. Eu vou tá evitando batalhar contra eles, cara. Porque eu tô com uma vida bem baixa, velho. Eu vou batalhar só aqui no cantinho, dando uma ajuda na galera, ó. Porque eu tô bem mal, mano. Aí eu não posso morrer, não posso morrer, não! De todo jeito, reiniciei a partida. Vamos voltar pra aquele ponto, cara. E agora que reiniciou, eu vou aproveitar pra fazer uma missão que é muito fácil, cara. Que é basicamente resolver o puzzle que tá aqui no papel. A gente tem que basicamente destruir as imagens na ordem certa. E se a gente fazer isso, a gente libera isso daqui, cara. E liberando esse papel, mano, a gente consegue mais essa conquista. Eu tô com bastante dinheiro, cara. 330 de dinheiro. E eu vou garantir que eu vou pegar bastante boxicola pra dar pro cachorro. Tá, que cachorrinho eu tenho 7 pra te dar, rapaz. Então eu acho que vai ser o suficiente, né? Eu espero. Agora, tudo que eu tenho que fazer é não deixar ele escorregar no gelo, mano. Senão eu vou ter que dar outra boxicola pra ele. Rapaz, tem que tomar cuidado também, hein? Tem que pular junto comigo, meu filho. Beleza, por enquanto o doguinho tá de boa. Tô indo bem, mano. Ali, mano, tá vendo aquele cordão amarelo? É bem ali que eu consegui afinar o secreto, velho. Mas daqui a pouco eu já tô pegando. Primeiro, vamos levar o cachorro aqui pra base. A próxima conquista, boa! Traga o toado de fora, não deixe escorregar. Missão concluída. E já fomos metade das conquistas, velho. Agora que a coisa começa a ficar difícil. Como eu vou atrás do final secreto, mano, eu preciso ter uma arma melhor, mano. Pra isso, eu vou ter que ficar comprando aqui, cara. Vou utilizar aqui o dinheiro do celular, por favor, vem uma arma boa. Ah, só vem essa amarela, mano. Que porcaria. Eu não posso resolver essa situação. Eu vou voltar a treinar minha velocidade. E olha, mano, o pessoal lá do lado, eles já começaram a fazer a missão, velho. Pra poder ter a final secreto. Olha, aquele cara bem ali, mano. Ele quebrou a árvore, cara. E ele tá indo atrás dos itens, mano. Eu também tenho que ir lá pra poder ajudar ele, mano. Depois de você quebrar a árvore, você libera essa área aqui, cara. Que tem dois itens. Um com esse cara aqui do chapéu. E o outro, que é aquela máscara ali. Se a gente passar pela lama, a gente consegue ela. E se a gente pegar os três itens do Scary Larry, a gente desbloqueia o final secreto. Com esse menino, eu tenho duas opções, mano. Eu simplesmente bater no chapéu dele pra poder conseguir. Ou a outra, cara, que vai me dar uma conquista. É que se eu der uma pizza pra ele, ele vai me dar o chapéu na paz. Então vai ser isso que eu vou tentar fazer, mano. Eu vou vir aqui, cara. Eu vou tentar conseguir um pedaço de pizza, mano. Que se eu não me engano, ainda deve ter nessa área. Ah, não. Que droga. O pessoal já trouxe toda a pizza, mano. Vou ter que deixar pra outra tentativa. Então, de todo jeito, eu vou ter que dar um tapa nele. Pra poder pegar o chapéu dele. Muito obrigado, rapaz. E eu desbloqueei em final secreto. E agora a próxima coisa que eu vou estar tentando fazer, cara. É desbloqueando o próximo nível, mano. Desbloqueando o último personagem, mano. Pra isso, o que eu basicamente preciso fazer é terminar todas as missões do tio Petty. Que é o que eu fiz. E ele vai me dar em troca um rato. É, pode me dar um rato aí, rapaz? Parece que outra pessoa pegou o rato, mano. Que droga, cara. Conseguindo um personagem na minha frente. Assim, eu não vou ter a conquista. E olha lá o detetive, mano. Que da hora. Ele tá bem ali no meio, cara. A onda 3 tá chegando. Mas eu vou continuar treinando aqui pra ver se eu consigo atingir a velocidade nível 5. E vou curar todo mundo pra eu não tomar muito dano. E vai, 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 vai. Eles já terminaram a luta, mano. Falta muito pouco pra eu conseguir 5 de corrida e completar a missão, velho. Eu tenho que fazer isso logo. Antes que aquela mulher chata lá ligue na TV, velho. Vai, vai, vai. Falta muito pouco, falta muito pouco, falta muito pouco. Não, não, não. Deixa eu correr, rapaz. Ah, você tá de brincadeira? Não. Ela ligou, mano. E com isso eu simplesmente sou teleportado, cara. Então eu não consigo treinar mais a minha velocidade, mano. Que droga, cara. Mesmo sem ter eu pegado, a gente completou a conquista, o time dos sonhos. Mas ainda falta essa aqui, cara. Acorde o Bradley. Que é eu, pessoalmente, acordar ele. Mas tá, mano. Tudo bem. A gente tem que voltar aqui no final secreto, mano. Que é o que a gente quer pegar, né? Pra poder pegar essa conquista diferente. O pessoal voltou comigo. Então vai ser isso que a gente vai fazer. E eu salvei bastante dinheiro. Vocês podem ver que eu tô com 400 de dinheiro, mano. É por um motivo, cara. Tem mais uma conquista que a gente pode pegar aqui embaixo, mano. E pra isso eu preciso ser muito rápido, velho. Eu preciso entrar aqui nessa cozinha, cara. E se eu conseguir essa chave, dá essa chave, por favor, me dá essa chave. Eu consigo abrir essa porta e ser o primeiro a pegar essa pizza. Essa aqui é a pizza do arco-íris. E ela me dá uma conquista. Que é a pizza, que é essa conquista bem aqui. Também tem essa conquista aqui, ó. Cor coordenada. Onde a gente precisa resolver um puzzle nessa sala, mano. O pessoal aqui tá fazendo, velho. Será que a gente vai conseguir, cara? Pelo que eu entendi, a gente precisa deixar as duas cores que formam a cor de cima. Então é roxo. Vermelho com azul dá roxo. Então tá funcionando. De todo jeito, ainda tem mais uma conquista que a gente pode pegar aqui, mano. A do fim secreto, né? A gente tem que terminar tudo pra poder vencer. E se a gente tá com os três itens do Scary Larry aqui, significa que esse final tá habilitado. E no geral, cara, a batalha dela de começo é exatamente igual ao final normal, mano. O caso muda quando a gente vai batalhar contra o Scary Larry. E agora que começa a brincadeira, rapaz. A gente acabou de derrotar o Scary Mary. E a diferença é que nessa batalha, por a gente ter recuperado os itens do Scary Larry, ele entendeu que a gente tá tentando ajudar ele. E ele meio que se torna o nosso aliado. Claro que aquela menina lá maluca ainda tá controlando ele, cara. Então ele vai tentar nos atacar. Mas, por exemplo, aqui no chão, ele escreve as palavras, help me. Que em inglês significa, me ajuda. Ele tá pedindo pela nossa ajuda, mano. Ele tá batalhando contra ela. E olha isso, mano. Como vocês podem ver, os itens tão fazendo efeito, cara. Tão fazendo efeito sobre ele, mano. Afetou ele de vez. E a Scary Mary vai ficar muito brava com isso, sem entender nada. O que você fez? Você tá ajudando ele? É óbvio que a gente tá, menina. Tá louca? E com isso, nessa fase final, a gente começa uma nova sequência de ataques, cara. Onde, basicamente, vão surgir espetos nessa área aqui de caveira e tal. E os mesmos espetos se repetem nessa linha. Então, por exemplo, tem um buraco aqui no canto. A gente fica nesse canto e sobrevive. E a gente vai ter que fazer isso durante um bom tempinho. Ai, eu até tomei dano, rapaz. É melhor eu tomar mais cuidado. E com isso, como o Scary Larry não tá respondendo ela, ela tá ficando super brava, mano. E ela mesmo decidiu descer e atacar a gente diretamente, mano. Ela ficou tão louca, tão louca, que ela começou a entrar em colapso, mano. Olha isso, cara. Ela tá vermelha, rodou piano que nem uma doida. O que que tá acontecendo com ela? No fim, ela se cansou, cara. E a gente completou a batalha, mano. Essa aqui é a cutscene final. Basicamente, a Scary Mary, ela fica super brava e empurra a gente. Ela tá cansada de batalhar, mano. E agora, ela vai dar o último golpe final na gente, mano. Utilizando o item dela. Mas bem nessa hora, o Scary Larry retorna da vida e salva a gente, mano. E salve pro Scary Larry, cara. O fim secreto e conseguiu mais uma conquista, mano. E esse aqui é o resultado do mapa depois disso, velho. A Scary Mary ficou presa, né? O Scary Larry tá aqui feliz porque a gente, né, resolveu a situação. A gente conseguiu todos os personagens, mas ainda tem muita conquista pra gente fazer. Como vocês podem ver, eu só tô com 13 das 22 conquistas. E tá na hora de eu pegar as conquistas mais raras de todas, mano. Agora a próxima conquista que eu vou focar, mano. Que é forte o suficiente pra Scary Mary não rir mais de mim. Então vamos farmar o máximo que eu posso, mano. E vamos lá, só falta mais uma. Isso, cara. Consegui 4 de velocidade, mano, no primeiro round. O que vai ser mais que o suficiente que eu vou precisar. Pra missão que eu quero fazer, que é a da maçã dourada. Mas primeiro, agora eu preciso ficar mais forte. E vamos malhar mais um pouco, vamos malhar mais um pouco, vamos malhar mais um pouco. Beleza, cara. Tô com 3 de dano. Agora tudo que eu preciso, velho. É conseguir bastante dinheiro pra ter uma arma melhor. O ideal seria eu pegar a melhor arma do jogo, mano. Deixa eu ver qual que ela é aqui nas informações. É um morcego. Ah, é o taco de beisebol. Tô com 180, vamos ver se eu já consigo com ele na sorte, mano. É, comprei um monte, não veio nada, cara. Vou precisar de mais dinheiro ainda, mano. E olha, mano, isso aqui é muito bom, cara. O tempo tá melhorado, vai ter menos granizes de lá fora. É um dos eventos aleatórios que acontecem no jogo. Olha que legal. E bem, pra eu conseguir o dinheiro, pra ter a minha arma melhor, mano. Eu já vou começar a derrotar os inimigos que estão aqui em cima, rapaz. Eu preciso derrotar 3 pra completar a missão do Tio Peter. Vamos ver, acho que esse cara aqui é o último. Boa, completei a primeira missão. Então eu já posso falar com ele, beleza. Ele vai me dar mais dinheiro ainda, mano. E eu acho que agora eu tenho o suficiente pra conseguir a arma final, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por favor. Pega o item aí, rapaz. Eu quero usar. Eu quero o item mais forte, mano. Esse aqui, rapaz. O taco de beisebol. Beleza, eu tô com o item mais forte de todos. E agora, pra Scary Mary, não rir de mim. O que eu preciso é ter muito item de comida no meu inventário. E eu ter a armadura que fica ali atrás, cara. Só que parece essa aquela área. Eu preciso derrotar todos os vilões, mano. Então vai ser isso que eu vou estar trabalhando pra fazer. Mas não tem ninguém me ajudando aqui, mano. Brincadeira. Bom, como não tem ninguém me ajudando agora, cara. Eu vou fazer uma outra missão, mano. Eu vou tentar pegar a maçã dourada, velho. Vocês não sabem, mano. Se a gente voltar aqui pro início do mapa, mano. Vocês vão ver que ele modificou um pouquinho, cara. As árvores caíram, mano. E se a gente seguir por esse caminho, a gente consegue desbloquear a maçã. O único problema é que o vento tá bem mais forte aqui, mano. Então a gente tem que se esconder nessas barracas. Pra gente não ser pego por ele, velho. Enquanto a gente se esconde, a gente tem que ir quebrando essas árvores. Utilizando as armas. Pô, tá. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quando pisca, quer dizer que o vento tá vindo, mano. Então eu tenho que voltar. Beleza, voltei. O cara foi elevado, tá vendo? Tem que tomar cuidado, mano. E agora a gente volta a bater, cara. Isso, eu consegui quebrar. Mas essa foi só a primeira árvore, mano. Tem mais um monte que a gente vai ter que quebrar até conseguir voltar tudo, velho. Isso vai dar um trabalhão, mano. Mas vamos fazendo. Beleza, o garoto vai me ajudar. O que eu devo deixar isso aqui um pouquinho mais rápido, cara. Pô, já conseguimos terminar a segunda árvore. Já vamos fazer a terceira. E o problema é que tá ali a maçã dourada, tá vendo? Só tem uma, cara. Eu não posso deixar esse garotinho pegar na minha frente, mano. Senão deu ruim pra mim. Tá, cara. Já tamo na última árvore, velho. Só que o vento aqui pega muito rápido, mano. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Ufa, isso foi por pouco, cara. Tá, aparentemente ele desistiu, mano. Ele não vai tá me ajudando nesse progresso, mano. O que, querendo ou não, é bom pra mim. Porque assim eu sei que ele não vai pegar a minha maçã. Droga, cara. Eu acabei sendo levado, mano. E o garotinho tá ali. Ele tá na minha frente. Não, não, não. Não pode deixar ele pegar na minha frente, não, rapaz. Vou ativar a velocidade do celular. Vamos lá, mano. Vamos na frente dele. Vamos na frente dele. Vamos na frente dele. A gente vai ter que voltar aqui, tá bom? A gente vai ser levado. Droga, foi levado, mano. Não. Tá liberado, mano. Não, não, não. Pera, será que eu consigo pegar também se eu... Ah, velho, ele pegou na minha frente. Eu não acredito, mano. Eu fiz isso aqui tudo à toa. Eu vou ter que pegar isso de volta depois. Mas vamos continuar jogando. Porque ainda tem mais missões que a gente tem que pegar, mano. Eu preciso, por exemplo, continuar derrotando os caras aqui em cima. Pra pegar armadura. Olha, eles completaram, cara. Pelo preço de 150 reais eu consigo pegar, mano. Só que eu não tenho dinheiro agora, velho. Infelizmente, não tem mais nenhum lugar que eu sei que eu posso conseguir dinheiro, mano. Então, o que eu vou tá fazendo vai ser, basicamente... Eu vou tá acumulando meu dinheiro. Pra eu poder comprar os itens de cura. E eu imagino que isso vai ser o suficiente pra Scary Mary não rir de mim. Tá, derrotando essa onda 3, mano. Eu consegui muito mais dinheiro, velho. Então, o que eu vou tá tentando fazer é subir rapidinho aqui. Pra tá tentando comprar armadura, cara. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Comprei, rapaz. Agora sim. Eu tenho armadura do jogo. Isso! E ainda sobrou um pouco de dinheiro. Pra eu tá comprando comida, cara. Tá tentando o máximo de comida que eu posso. Acho que dá pra comprar 4 aqui, mano. Espero que seja o suficiente pra ela ficar feliz comigo. E a outra conquista que eu posso fazer, bem aqui embaixo no laboratório, mano. É que eu tinha mostrado pra vocês na outra tentativa, cara. Eu tenho que completar o puzzle dessa sala, mano. Deixando as cores certinhas, velho. Então, por exemplo. Vamos lá, cara. Azul mais vermelho da verde, eu acho, né? Não, não. Isso aqui dá roxo, rapaz. Azul mais amarelo da verde. Acho que é isso, né? Amarelo mais branco da esse aqui, clarinho. Boa! Aqui eu preciso de um azul escuro, mano. Então seria o azul mais preto. Exatamente. Amarelo escuro, que é esse daqui. E agora eu preciso fazer o do meio, mano. Pra fazer o do meio. Eu posso ver a cor aqui, ó. É roxo que eu preciso, cara. Oxo, é azul com vermelho. Tava certo! Eu fiz! E agora eu posso abrir essa área, não foi? Não tá tudo certo? E agora eu ganho a recompensa... Peraí, eu não ganhei a recompensa? Contou que é esse cara que resolveu o puzzle? Mas ele não fez nada! Ah, você tá de brincadeira, mano. Esse jogo tá me zoando. Eu faço tudo que recebe as outras pessoas. De todo jeito, eu vou fazer a conquista da maçã dourada. Do que é pra cabeça depois. Mas eu tenho certeza que a Scary Mary não vai rir de mim. E vamos ver, mano. Ela tá me analisando, cara. Ela tá vendo que eu treinei bastante bem. Treinei força e velocidade. Boa! Tenho muita comida e isso... Consegui a arma mais poderosa. Não deve ter sido fácil, não foi não. Gastei bastante dinheiro. Tenho armadura também. E ela não riu em nenhum momento, cara. O que vai me dar a conquista, mano? Perfeito isso! Mais uma conquista marcada. A Scary Mary não riu de mim. Eu iniciei uma nova partida, mano. E nessa rodada eu dei a sorte de ganhar, mano. Power Up, que a academia fica mais forte, velho. E assim, meu objetivo vai ser conseguir 5 de velocidade, cara. Com esse Power Up, acho que eu vou conseguir isso bem mais rápido que o normal, mano. Já que eu posso gastar ele 7 vezes, velho. Acabei de terminar a primeira carga. Já vou tomar a segunda. E vamos lá, mano. Eu tô muito perto, cara. Eu tô muito perto. Rapaz, eu tô muito perto. Faltou só mais um pouquinho. Mais uma linhazinha. Combo 62! E eu consegui a velocidade nível 5, rapaz. E eu desbloqueei mais uma conquista. Tem a 5 no nível de velocidade. E agora com isso, mano. Eu acho que eu posso pegar uma arma nova, cara. E tentar novamente, mano. E atrás da maçã dourada. Só que antes de ir pra lá, cara. Eu vou fazer uma segunda missão, velho. Eu vou tentar fazer a missão do cara de chapéu aqui, mano. Pra isso, mano. Eu tenho que quebrar essa árvore, claro. Pra desbloquear um novo espaço. E agora esse cara vai tá aqui. Só que assim como eu falei, ó. Em vez de bem pegar o chapéu dele. Eu vou dar uma pizza pra ele, mano. O cara vai ficar feliz. Ele vai dançar uma dança... É... Bem esquisita. Ele até me chutou, mano. Ele tá de brincadeira? Eu não vou chutar ele de volta, mano. Eu não posso bater nele, velho. Vou deixar ele de boa, mano. Dançando que nem um pangaré. E agora ele quer uma pizza de ouro. Esse cara tá de brincadeira, mano. Essa pizza não foi suficiente? De todo jeito. Depois eu vejo isso da pizza dourada, cara. Que eu nem sei como é que faz pra pegar. Eu vou atrás da minha maçã dourada. Que vai, 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 vai. Abre, pelo amor de Deus, vai. Finalmente, mano. Eu posso pegar essa maçã dourada, velho. Calma, deixa o vento passar. Deixa o vento passar. E eu peguei, mano. Boa, cara. Eu peguei. Mas pra completar a missão. Ainda tem que voltar pra base, mano. Então eu vou sair correndo, rapaz. Isso. Isso já foi suficiente pra poder completar a missão, mano. Maçã dourada conseguida. E olha, mano. Por sorte, sobrou um pouco disso aqui, cara. Pra conseguir a pizza dourada, eu tenho que derrotar o chefe, mano. Será que alguém vai me ajudar, cara? Ajuda aqui, por favor, mano. Eu tenho que derrotar o chefe pra conseguir, rapaz. Olha aí, a maçã dourada curou a HP de todo mundo no máximo, cara. Que da hora. Infelizmente, ninguém tá me ajudando, velho. Que droga, cara. Mas tudo bem. Quer saber? Eu não vou nem batalhar no ano da 3, cara. Eu vou ficar aqui pra derrotar o chefe da pizza e conseguir aquele cara de chapéu, mano. Eu acho que é o melhor a se fazer, cara. Pra fazer essa outra missão. Vamos lá, cara. Beleza. Eu espero que o pessoal consiga sobreviver lá sem mim. O cara já tá com vida vermelha, mano. Infelizmente, a pessoa que tava aqui do meu lado me ajudando, ela foi embora, cara. Sou suficiente pra derrotar ele sozinho, mano. Vai, 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 vai. Isso, eu derrotei ele, cara. Boa. Agora, é. Cadê minha pizza dourada? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fiquei, rapaz. Perfeito. Agora, tudo que eu tenho que fazer é esperar o pessoal me destrancar pra entregar pra ele. Mas o que? O pessoal não derrotou o chefão, mano. A Scary Mary chegou e deu game over. Cara, eu não acredito. Eu não consegui entregar pizza pra ele. Porque o pessoal não conseguiu derrotar todo mundo da onda 3. Ah, que droga. Todo jeito, agora eu só preciso conseguir 5 no nível de força. Resolver aquele quebra-cabeça que a pessoa foi no meu lugar. E pera, agora que eu percebi, mano. Eu não fiz essa conquista do investigador especialista? Tá, mano. Eu vou tentar fazer ela de novo, então. Preciso acordar o Bradley e fazer o cara do chapéu. Então, pelo que eu entendi, cara. Pra uma esposa funcionar, eu tenho que apertar os itens na ordem certa, mano. Pra eu não errar. Ou seja, eu tenho que sempre apertar os papéis que estão na frente, mano. Ah, droga. Eu já apertei o errado. Mesmo que eu libere tudo. É, cara. Não vai funcionar, mano. Eu não vou conseguir a conquista. Tudo bem, velho. A conquista que eu vou focar agora, de todo jeito, é a de força, cara. Como eu já consegui 5 de velocidade, eu só preciso pegar 5 de força. Então, vamos treinar. Vai estar chegando a onda 2 de 3, mano. Mas olha como é que tá a minha força, velho. Falta muito pouco, cara. Vai, vai, vai logo, vai logo. Acho que a porta fecha. Acho que a porta fecha. Vai. Mais uma. Mais uma. Nossa, senhora. Mas isso aqui não anda, velho. Não é possível. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir mais uma. Não é possível. De novo, de novo, de novo, de novo. Eu consegui, eu consegui. Nível 5. Sai. Ufa. Eu consegui sair bem a tempo, mano. E eu consegui a conquista, rapaz. 5 de força. Marcado. Agora, meu próximo objetivo, mano. Vai ser conseguir o bigodudo. Pra isso, eu tenho que completar as missões do tio Pet, que é derrotar os bandidos. No caso, eu tô com uma arma muito fraca, cara. Então, depois disso aqui, eu vou comprar uma arma nova, velho. Porque não adianta nada eu ter 5 de força. E eu tenho essa arma mais porcaria do jogo, né? Beleza, já completei a primeira missão dele. Já vou pegar uma nova. Boa. Já vai liberar aqui a loja, cara. O que eu vou fazer? Vamos ver aqui. Qual que é a arma mais forte? É o martelo. Eu vou comprar aqui pra tentar conseguir o martelo. Me dá o martelo, por favor. Martelo, por favor. Me dê uma chave de fenda. Não é bom. Não é bom. Não é martelo. Não é martelo. O martelo foi útil, mas tudo bem. Eu consegui o martelo. E agora eu tô muito poderoso, rapaz. Eu tô simplesmente com o nível máximo de força, mano. Então, eu acho que eu posso fazer a missão do tio Pet pra poder resgatar, mano. Bigodudo, que é o que falta. E é basicamente eu derrotar esses vilões. E olha isso, mano. Eu basicamente dou um tapa e eles morrem, velho, de tão forte que eu tô, cara. Eu tô com a arma mais forte e com 5 de poder. É literalmente impossível ficar mais forte do que eu tô, mano. Olha só pra isso, cara. Que da hora. A gente conseguiu voltar aqui. Falta só o último vilão. Em teste, eu completei tudo, cara. Eu completei a missão, mano. Eu só preciso falar com o tio Pet, rapaz. A gente completou. A gente completou. O tio Pet quer que derrote o boss da pizza. Ah, você tá de brincadeira, velho. Não, precisa de 4 de força, cara. Que droga. Será que alguém tem 4 de força pra poder habilitar? Eu esqueci que tinha que derrotar o chefe da pizza também. Que droga. Então vamos, mano. Os caras conseguiram liberar aqui ele, velho. Beleza. Agora é só matar o chefe da pizza, mano. A vida dele já tá na metade. Boa. Vamos, vamos. Precisa derrotar ele rápido. Precisa derrotar ele rápido. Antes que eu dar 3, chegue, cara. E acabe o tempo de eu fazer as missões, mano. Vai, me ajuda a bater aí, meu filho. Me ajuda a bater aí, rapaz. Eu não tô nem aqui que ele tá me batendo. Eu vou continuar batendo nele. Eu tenho que derrotar rápido. Coitado. Pega a pizza, pega a pizza, pega a pizza. Vamos lá, fiz a missão. Vai no chupete. Chupete, me dá um rato aí, rapaz. Ele troppou o rato. Perfeito. Não. Não, 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 não. Tá, acabou a energia, mano. Não tem problema. Eu acho que eu ainda consigo resgatar o bigodudo. E eu também tô com as duas pizzas pra dar pro cara lá do chapéu. Eu acho que eu consigo fazer as duas missões. Então vamos rápido, velho. Antes que o pessoal recupere a energia. Pra resgatar o bigodudo, eu tenho que vir aqui na escada, por cima. Beleza. E por aqui, subir a escada. Eu acho que com 3 velocidades é o suficiente pra eu passar, mano. Eu tenho que ativar aqui, ó. A energia, a velocidade. Não, pulou. Isso eu consegui, cara. Eu consegui. Eu cheguei aqui. E agora eu basicamente posso acordar ele com o rato. Perfeito, mano. Eu acordei o chefe. E agora ele vai ajudar a gente, rapaz. E eu consegui a conquista. Mas eu nem tenho tempo pra comemorar, mano. Eu já tenho que ir direto, cara. Pegar a conquista do caralho de chapéu, velho. Eu tenho que vir por aqui, beleza. Ativo a última velocidade do meu celular. Ativo esse suco. Venho pra cá, boa. Tô tomando bastante dano, mas isso não é problema. Eu me curo. Quebro a árvore. Isso. E agora liberou essa área, mano. Agora eu vou dar tudo que esse cara quer, velho. Primeiro, meu rapaz, toma pizza normal. E agora você quer uma pizza de dourada, não é? Toma aí, meu filho. Isso, cara. Com isso, ele me deu chapéu. Sem eu precisar, mano, maltratar ele, cara. E a gente completou duas conquistas. Adoro acordar o Bradley e de trocar o chapéu. Agora só faltam os dois puzzles. E tamo aqui de novo, no cofre da Scary Mary. E vamos tentar de novo fazer aquele puzzle, cara. Espero que a pessoa não pegue o item na minha frente. Vamos lá, aqui é verde, beleza. Azul e amarelo, tá. O vermelho. O vermelho vai ser vermelho com branco. O que vai ser cinza escuro, mano. Eu tenho que botar preto com branco, eu imagino, né? Aqui um azul mais claro também. Peraí, um azul mais claro ou um escuro? Não sei. Tá, beleza. E o do monitor que eu tenho que pegar, mano. É um vermelho escuro, velho. Mas o pessoal tá me atrapalhando aqui. O pessoal tá mandando todas as cores sem saber o que tem que fazer. Ah, eles tão de brincadeira. Não é possível, velho. O pessoal tá atrapalhando tudo. Ah, calma que volta pra branco. Acertou. Acertou, 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 acertei. Pera, falta um, falta um, falta um, falta um. Esse aqui, mano. Ah, velho, tá de brincadeira, cara. Que tudo foi desfeito. Ah, mas eu consegui, eu consegui. Eu consegui a conquista, mano. Boa, cara. Eu consegui o item, velho. O item que tá aqui dentro. É um curar, mano. E por eu ter conseguido ele, eu finalmente completei a conquista que tava faltando, mano. E agora, pelas minhas contas, mano. Eu só preciso conseguir um investigador especialista. E pelas medalhas do jogo, é exatamente o que tá dizendo, mano. E depois de pesquisar durante um tempo, cara, eu descobri que o puzzle, na verdade, não é esse daqui, mano. Mas se o verdadeiro puzzle que eu tenho que decifrar, cara, fica aí em cima dessa escada, mano. Lá na área do bigodudo, velho. E como pra acessar aquela área? Eu preciso ter velocidade. Já vamos começar a treinar aqui, rapaz. Vambora! E pronto, mano. Eu peguei três de velocidade. Eu acho que já é o suficiente pra eu tentar ir pra lá e fazer o puzzle. Vamos ver se vai funcionar, cara. Eu preciso ativar aqui a velocidade do meu celular. Pular! E funcionou, mano. Perfeito. O puzzle em questão é isso aqui, cara. Esse quadro que eu tenho que preencher com os papéis que tá aqui em cima, mano. Vamos ver, cara. Eu tenho que colocar eles na ordem certa, mano. O chefe final, por exemplo. Eu sei que é o Scary Larry, cara. Então ele fica bem ali. Aqui tem, basicamente, tudo que acontece no jogo do Breaking 1. Só que eu tenho que colocar na ordem, cara. Calma, mano. A primeira coisa que acontece é a gente explorar a casa. Beleza. Depois, mano, tem o evento de últimas notícias. Na verdade, tem a pizza. Depois, as últimas notícias. Aqui no final, a gente vai pras compras. E o chefe final. Depois, a gente tem a janela quebrada. E perfeito, mano. Eu completei o puzzle, cara. Isso, rapaz. E eu consegui a conquista ali lá embaixo. E como vocês podem ver, cara. 21 de 22, mano. Todas as conquistas do Breaking In completas. E, obviamente, vocês estão pensando que tá faltando uma, né? E isso tá acontecendo. Porque a última conquista não foi lançada. Vocês estão vendo aqui, ó. Como em sum. Isso significa que ela vai chegar em breve. E vai ser, basicamente, o novo final do jogo. O final malvado. E quando chegar, eu vou estar trazendo pra vocês. Mas, por enquanto, rapaz. Eu terminei o jogo inteiro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque deu muito trabalho. Então é isso. Tchau.